Nesse momento está fora de controle, em função de que temos 38 mil focos de queimadas. Nesse momento está fora de controle. 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 A questão da queimada na Amazônia, que no meu entender pode ter sido potencializada por ONGs, porque eles perderam grana, com a intenção de trazer problemas para o Brasil. Música 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 Música